Olhos nos olhos de Maurício e a Mauri Ela chega como não quer nada fazendo mistério Bate a porta, se tranca no quarto sem nada a dizer Eu fico zoando na casa de um lado pro outro Sufocado de dor e desejo querendo saber Um dia que ela foi o que fez se estava sozinha Não fez compras eu sei, pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lábios e o perfume que tinha Não cheirava suor nem bebida quando ela saía Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber Por onde andou, com quem ficou, não tente esconder Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz Se não sou mais o homem que faz você feliz Maurício e Mauri, olhos nos olhos O dia que ela foi o que fez se estava sozinha Não fez compras eu sei, pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lábios e o perfume que tinha Não cheirava suor nem bebida quando ela saía Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz Por onde andou, com quem ficou, não tente esconder Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz Se não sou mais o homem que faz você feliz Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz Se não sou mais o homem que faz você feliz Se não sou mais o homem que faz você feliz Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz